4 vestidos por 100 reais direto do fabricante aqui do Brás em São Paulo. Roda a vinheta! Aqui no VHT Shop você vai encontrar a Fátima Modas, é a maior fabricante aqui do Brás. Essas peças vocês encontram aí pra mais de 10 estampas. Você sabia que o Cacá tem grupos de venda? São os grupos de lojista de maior credibilidade do Brás, de Goiânia e do Nordeste. Vamos pra cá, porque ó, o nosso envio é fantástico. Olha esse vestido, gente, ó. Esse estilo modelo sereia você vai pagar 65 reais. Olha esse modelinho Três Marias por 45 reais. Dá uma olhada nesse aqui, Três Marias por 55 reais. Lembrando que esse tecidinho é aquele tecidinho estilo poliamida fluente, é aquele tecidinho fresquinho, aquele tecidinho solto. Todos esses modelos nós temos disponibilidade em mais de 10 estampas. Quer comprar agora? Vem comigo! E olha, está acontecendo um mega desfile. Eu vou mostrar esse modelo no manequim, mas você vai acompanhar na íntegra agora o desfile que nós realizamos aqui em Fátima Modas, no Shopping VHT. Vem comigo! Fátima Modas, no Shopping VHT. Vem! Conc nervoso, vocês estão passando um estressão. Sim, sim. Meus amores, dá uma olhada nesses modelos. Por exemplo, esse modelo aqui, Três Marias. Olha que vestido lindo. Lembrando que a numeração é tamanho único e veste aí médio 44, tá? Olha só, com bojo, com ajuste no ombro. Eu tenho esse outro modelinho aqui. Olha que modelo lindo. Aqui é um conjunto por R$ 65,00. Lembrando que a gente envia pra todo o Brasil a partir de seis peças. É impossível você levar só seis peças aqui em Fátima Modas. Aqui você tem uma variedade bem grande, ó. Esse modelo aqui vocês conferiram no lindo desfile com a nossa linda Rafaela. Eu tenho ele em variação em cores, ó. Esse macacão, pantalona, ele tem bolso, tem cinto. E olha esse super decote pra valorizar o seu colo. Vem pra cá que eu tenho mais essa mega novidade. Um conjunto de cropped e pantalona. Olha só, com uma fenda no lado. Por R$ 65,00. Esse modelo R$ 65,00. Olha esse modelo por R$ 49,99. É um cropped com... Olha esse modelo de alça, gente, ó. É aquela alça larga, ó. Com esse plinçado aqui. Por R$ 50,00. Vem pra cá que eu tenho esse lindo... Olha esse vestido. Que a nossa lindeza da Nath Souza usou. Usou, gente, do desfile. Por R$ 75,00. Se quer conferir mais novidades, vem comigo. Mais novidades aqui na Fátima Modas. Mas olha, a maior novidade é você vir presencialmente aqui. Olha de onde nós estamos. Estamos aqui no VHT Shop. Em frente, ó. Em frente ao Shopping Valtier Premium. Olha, essa entrada é da Rua Vitor Hugo. Estamos na entrada do Shopping, na frente do Shopping Valtier. Olha só. Esse modelo aqui, vocês viram no corpo da nossa linda modelo. Por exemplo, R$ 65,00. São vestidos que você vende a R$ 180,00, R$ 160,00. Agora, já pensou em pagar R$ 45,00 nesse modelinho? Gente, olha aí esse vestidinho. Vestidinho com babado, com argola, com manguinha. R$ 45,00. Dá uma olhada nesse modelo aqui com estampa exclusiva. Ó. Esse é um crepinho. É aquele crepinho. Esse aqui não tem elasticidade. Mas ele é um super tecido por R$ 59,99. A loja da Fátima Modas é assim, gente. Repleto de novidades. Dá uma olhada nesse conjunto aqui, ó. Eu falei de 4 por 100. Eu tenho 3 por 100. E eu tenho um bode de R$ 25,00. Vem. Você está no melhor e maior fabricante aqui do Brás. É Fátima Modas. Dá uma olhada. Já pensou todos esses modelos? Olha, esse aqui é um modelo. Esse aqui é mais um modelo. E esse aqui é mais um modelo com a mesma estampa na vitrine da sua loja. Esse vestido longo. Esse vestido com essa mega estampa você vai pagar R$ 54,00. Ô, gente. R$ 55,00. Aliás. R$ 54,99. Você vai pagar... Oi, meu amor. Oi, meu amor. Tudo bem? Esse modelinho aqui, gente. Olha, com manga R$ 65,00 com cinto. Aí eu tenho esse outro modelinho aqui, midi. 3 por 100 reais. Já pensou em pagar 3 vestidos desse por 100 reais. Olha esse outro modelinho. Olha esse outro modelinho. Agora vem pra cá, pros bores. Isso mesmo. Olha só. 1, 2, 3, 4. Gente, 4 body por 100 reais. Vocês acreditam? Qualquer modelo desse, você vai pagar R$ 25,00 4 por 100 reais. Lembrando que é um kitzinho. São 4 peças por 100 reais. 4 por 100 reais ou esse modelinho aqui, 4 por 100 reais, Brasil. É muito barato. Agora você quer vestido de 4 por 100 reais também. Eu vou te mostrar agora. Agora já pensou em pagar 4 vestidinho por 100 reais. Lembrando que esse é um tecidinho canelado. Olha só, gente. Vai sair por 25 reais, Brasil. 25 reais. Olha só. Eu tenho esses modelinhos. Você vai pagar 4 por 100. Aí eu tenho aquele outro modelinho ali. Você vai pagar 3 por 100. E tem os bores que você vai pagar 4 por 100 reais. É isso mesmo, Fátima? Tudo bem com você, garota Tik Tok? Essa é a verdadeira Fátima, a garota Tik Tok que vai dançar. Olha só, gente. E para você fazer os seus pedidos aqui em Fátima Modas, é o maior e melhor fabricante. É impossível você encontrar esse preço na região do Brasil. Você não vai encontrar. Você só vai encontrar aqui 3 vestidos por 100, 4 vestidos por 100 e 4 bordas. Melhor e por 100 reais e você vai ter uma lucratividade de mais de 200%. Olha, você, se está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo em todas as suas plataformas para o crescimento e favorecimento do meu canal. Aqui nós somos fabricantes, enviamos para todo o Brasil a partir de 6 peças. Não se timide em pedir 12, 15, 20, 30, 40, 50, 100. Quer montar a sua loja do zero com os modelos da Fátima Moda? A hora chegou. Então é só pedir. Trabalhamos com transferência bancária, depósito, famosinho Pix, e no dinheiro é só você fazer o seu pedido e fazer o seu pagamento através dessas plataformas. Então não deixem de pedir. São as peças mais lindas agora para você ganhar dinheiro para o final do ano. Então, ó, beijos e próximo vídeo. Tchau, tchau.